Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Aula de Chinês Eu sou a professora Chen Xiaofeng, professora de mandarim há mais de 15 anos Se você ainda não baixaram os meus ebooks gratuitos, baixe agora Eu já deixei o link na descrição do vídeo de hoje Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês os pratos mais típicos da comida chinesa E conforme que eu vou falando, veja se você já comeu alguns desses pratos E comenta no espaço dos comentários para eu saber, tá bom? Então o primeiro prato é o mais famoso de todo mundo Eu acho que alguns de vocês pelo menos já ouviram falar, pelo menos já, se não comeram ainda É o Peijin Kao Ya, sim, é o pato laqueado de Peijin Eu já fiz um vídeo específico falando sobre esse prato Vou deixar o link desse vídeo na descrição do vídeo de hoje Depois vocês conferem lá, tá bom? O segundo prato é também original de Peijin É o Shuan Yang Jou Na verdade é um huo cuo, o hot pot É uma mesa específica que tem um fogão Essa panela fica no meio da mesa com a sopa fervendo Em volta da mesa vem um monte de ingredientes, um monte de alimentos Tofu e principalmente carne de carneiro Porque Shuan Yang Jou é o hot pot de carne de carneiro E aí você pega o que você quiser comer Bota lá na sopa para cozinhar e depois é só comer E o terceiro prato que eu quero apresentar é também original de Peijin Que é Jha Jiang Mian Jha Jiang é um molho específico, meio adocicado Esse molho tem carne suína moída, colando aqui Shoyu, tofu seco, broto de feijão, gengibre, cebolinha Molho de soja e ainda um molho doce específico para esse macarrão Tá uma delícia, muito bom Se tiver a oportunidade não deixe de experimentar Se você já comeu, fala aqui embaixo nos comentários Conta para a gente a sua experiência, tá bom? O quarto prato é o Mapo Tufu Tufu geralmente ele não vem com um gosto muito saboroso, né? Ele vem sem gosto praticamente, né? Mas esse Mapo Tufu ele vem com tantos ingredientes Que fica muito gostoso Carne moída, geralmente é carne suína Mistura mais hiena, shoyu, sake Que dá um toque bem especial E feijão fermentado E refoca todos esses ingredientes com o Tufu já cortados em cubinhos Fica muito gostoso Você consegue encontrar praticamente na China inteira E também nos restaurantes chineses de outros países O próximo prato tem um nome bem assustador Que é Hong Shao Shi Zitou Meu Deus, será que eu estou comendo a cabeça do leão assada? Por que que tem esse nome, gente? Na verdade, esse prato não é feito de leão A gente não come carne de leão, né? Claro que não, óbvio que não Na verdade, esse prato é feito de barriga de porco, né? Aí a gente moe essa carne suína E acrescenta gengibre e molho de ostra E ainda acrescenta castanha d'água e ovo Aí você mistura tudo Faz uma bolinha e frita Então, na verdade, nada mais, nada menos Esse prato tem o nome de cabeça de leão Na verdade, é o bolinho de porco frito É bem famoso esse prato na região de Hangzhou De Shanghai, né? E fica na costa leste da China Próximo prato é Xihu Cuyu Xihu, na verdade, é o lago oeste Que fica na cidade de Hangzhou Essa cidade é lindíssima Que fica perto da região de Shanghai Não sei se você já visitou essa cidade É Veneza da China Tá? Lindíssima a cidade Os imperadores da China antiga Sempre iam pra Hangzhou Pra passar férias, né? Cidade lindíssima Se você já conhece, então deixa a gente saber, tá? Vamos voltar pra esse prato Xihu Cuyu Cuyu é vinagre E yu é peixe Então, esse prato é o carpa Capim agridoce E você já comeu o Xihu Cuyu? O próximo prato é muito famoso É original de Guangdong Província do sul da China Que é Cui Pi Shao E Cui Pi é a pele crocante Shao E é ganso assado Sim, a gente come ganso É ave A gente come ganso A gente come pato A gente come galinha Então, esse ganso assado É muito famoso Da região do sul da China Toda vez que eu volto pra China Eu não deixo de comer O Cui Pi Shao E Eu preciso comer o Cui Pi Shao E Pra poder dizer que Matei a vontade de comer É comida chinesa Antes e penúltimo prato É Gong Bao Jidin Também é muito famoso Eu acho que vocês já comeram também Você consegue encontrar na China toda Mas é original de Shandong e Sichuan É um prato Que era servido no palácio imperial da China Esse frango picadinho Mistura amendoim, cebola, pimenta, shoyu, vinagre, sal, açúcar, gengibre, alho e saque Pra refogar tudo isso E fica uma delícia Muito bom, muito gostoso Então, quando estiver em um restaurante chinês Pensa Gong Bao Jidin Agora você já sabe como é feito O que que leva Se você não tiver alergia a amendoim Então, bom apetite Penúltimo prato que eu quero apresentar pra vocês É Tung Po Jiu Que é original de sudeste da China É panceta Vem shoyu, gengibre, cebolinha, açúcar, cristal e saque Como que faz? Primeiro, precisa cozinhar a panceta inteira na água por 5 minutos Aí depois corta em cubinho de mais ou menos 5 centímetros quadrados Mais ou menos assim Um cubinho assim E em outra panela forra todos os ingredientes Coloca porco na panela Em cima dos ingredientes Cobre com o saque Cozinha por 2 horas Depois retira e cozinha essa carne Num vapor por mais uma hora Tudo que é bom demora, né? Depois essa carne só desmancha na boca Muito bom Então o nome desse prato é Tung Po Jiu Tá? É carne suína Se você comer carne suína Não deixe de experimentar E por último É um prato picante Que é La Zi Precisa primeiro cortar o frango em cubinho pequenininho Tempera a galinha com os ingredientes líquidos Que são shoyu, saque, água ardente Tempera e cozinha na água E depois refoga em uma panela com os ingredientes sólidos Que são Estrela de anis Açúcar, amendoim, pimenta, cebola e gengibre Quem gosta de picante, né? De pimenta, né? Consegue comer comida picante É um prato que eu indico muito E aí? Agora vocês que me contam Qual, quais desses pratos que você já experimentou Você gostou? Conte pra mim a sua experiência Se você gostou do vídeo Curta Não esqueça de salvar o vídeo Pra você, quando estiver na China Ter uma referência de pratos Pra você pedir em restaurante Tá bom? Copiei o link e cola nesse grupo de WhatsApp Pra todo mundo Principalmente pra aqueles amigos Que estiverem indo pra China Ou indo pra algum restaurante chinês Pra eles terem uma referência Pra pedir essas comidas pra comer Qualquer sugestão, opinião, dúvida É só escrever nos comentários Obrigada por assistir Zaijieee Até a próxima Tchau